Faltam três dias para os Jogos Olímpicos Rio 2016, falamos ao vivo aqui do quartel general da TV Cidade Verde, ao lado da Vila Olímpica, agora valiosíssimo, sabe quem é, Joelson? É meu pai galego. Esse sim tem valor, viu? Um abraço, papai galego. Bom, depois de oito meses de marcar 100 gols pela seleção brasileira de futebol, foram 102 jogos vestindo a camisa da seleção brasileira, uma média de um gol por jogo. A atacante Marta foi homenageada pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, através do presidente Marco Polo Del Nero. Ela foi homenageada ontem com uma placa e também uma camisa com o número 100 nas costas, merecida homenagem à atacante Marta. E ela depois falou para a imprensa, ela conta sobre essa consciência que ela tem, nesse momento de passar para a nova geração, o que ela aprendeu. E ela vai estar presente nas Olimpíadas Rio 2016, quando a estreia do Brasil acontecerá amanhã. Confira a entrevista. Querendo ou não, a gente sabe que a gente passa por muita dificuldade, mas essa dificuldade faz com que a gente se torne mais fortes. E com o pensamento de estar sempre buscando passar bons exemplos, sabendo que tem muita gente que te apoia e que te segue e sonha em se tornar uma atleta profissional como a gente, é isso que realmente nos motiva e que nos deixa sempre lisonjeada, sempre que a gente procura, sempre que a gente ouve um comentário, um elogio, é sempre uma grande honra. É, portanto, as palavras da atacante Marta da seleção brasileira. E a gente vai conferir agora, porque amanhã começa para valer o futebol feminino das Olimpíadas Rio 2016. A gente tem aí a tabela de jogos de amanhã. Cartela no ar, por favor. Temos amanhã, quarta-feira, dia 3 de agosto, pelo grupo E, às 1 da tarde, Suécia e África do Sul, no Engenhão. Pelo grupo F, 3 horas da tarde, Canadá e Austrália, Itaquerão, São Paulo. Pelo grupo E, Brasil e China, no Engenhão, às 4 horas da tarde. Grupo F, 6 da tarde, Zimbábue e Alemanha, no Itaquerão, em São Paulo. Pelo grupo G, 7 horas da noite, Estados Unidos e Nova Zelândia, no Mineirão, lá em BH. Pelo grupo G, às 10 horas da noite, teremos França e Colômbia, no Mineirão, também em BH. Joelson, o vento aqui está fortíssimo, onde nós estamos. O sol também está torrencial, viu? Mas é isso aí. O Rio de Janeiro, pelo menos, de vez em quando, aparece um solzinho nessa época de inverno, né? E o turista agradece. Agora a gente vai conferir o boxe. A seleção brasileira de boxe, o time do Brasil, que vai representar o país, passou 14 dias no centro de treinamento do Exército, na Urca. E hoje é dia de despedida. Mas ontem, nesse último dia, que foi o treinamento, a gente esteve presente e conferimos de perto. E você vê agora a ação do boxe, lá na Urca, no CCFX. O calendário desses atletas é muito diferente nos Jogos Olímpicos. Alguns começam no dia 6 e terminam no dia 14. Outros começam no dia 14 e vão até o dia 21 de agosto. O cubano Otílio Toledo, que vive no Brasil há mais de 20 anos e atualmente é diretor técnico da equipe, falou para o É Ouro Brasil. O time realmente está afinado? Nós achamos que o time está bem afinado. Todos os controles que foram feitos até agora, o controle de peso, a alimentação, os próprios treinamentos. Tentra sido para a equipe técnica o resultado é que todos estão bem. Estão focados, vão brigar por uma medalha e estão em condições disso. Sobre as chances do Brasil superar o feito de 2012 em Londres, quando conquistou duas medalhas de bronze e uma de prata, ele pediu cautela e não garantiu nada. Não, superar não garanto, não garantimos. Agora, desde que vamos ter medalha, com certeza vamos ter. Os nove boxeadores brasileiros nas Olimpíadas Rio 2016 são, no feminino, Adriana Araújo, 60 quilos, e Andréia Bandeira, 75 quilos. No masculino, Patrick Lourenço, categoria 49 quilos. Julião Neto, categoria 52 quilos. Robenilson de Jesus, categoria 56 quilos. Robson Conceição, categoria 60 quilos. Joedson Teixeira, categoria 64 quilos. Michel Borges, categoria 81 quilos. E Juan Nogueira, categoria 91 quilos. Taxado como caçula da equipe, pois tem cara de criança, Patrick Lourenço, categoria 49 quilos, esconde uma personalidade de gente grande na hora de falar com a imprensa. De que modo você vem desenhando a sua participação na Olimpíada? Ah, eu, sem dúvidas, eu quero chegar lá da melhor forma possível, né? Toda a história que eu tive, tudo que eu passei, eu vim batalhando, vencendo dificuldades, estar longe da família, longe da minha filha, dos meus amigos, de onde eu cresci. E hoje eu estou realizando um sonho. Acho que só de estar aqui eu já estou realizando um sonho. Agora eu quero ir em busca do meu legado, que é entrar para a história da minha modalidade boxe, conquistando uma medalha para o Brasil. Robin Wilson, de Jesus, categoria 56 quilos, está muito confiante, embora sabendo que os cubanos virão com tudo. São os adversários mais temidos, assim, por você, especialmente? Temido eu não tenho nenhum, porque a gente está tendo no dia a dia, mas a gente tem atletas de nome, como Cuba, Irlanda. Então, são os atletas que eu quero estar enfrentando na final, quem sabe aí, buscar a medalha em cima deles. Incentivado desde criança pelo pai, que também foi boxeador, João Edson Teixeira participa da sua primeira Olimpíada, e tem uma história de emocionar. E o único momento, pai e filho, que eu tinha era na hora que ele ia para o boxe. Então, eu comecei a assistir os treinos. Eu não queria fazer o esporte, porque eu achava que era esporte maluco, eu era muito criancinha, eu achava que era esporte de doido ficar tomando porrada na cabeça. Mas era o único momento, pai e filho, que eu tinha, então eu ia lá para assistir ele na preparação dele. E ainda assim, ele chegou a ser convocado cinco vezes para a seleção, nesses únicos tempos que ele tinha para treinar. Então, eu fiquei maravilhado com essa determinação dele. E uma luta que ele perdeu, ele pensou em desistir do esporte, e eu comecei o boxe para incentivá-lo, estou aqui até hoje. Ai, que bela história de vida, ele acompanhando os passos do pai, que foi pugilista. O pai dele nasceu em Salvador, como ele também. E aí, ele decidiu entrar nessa modalidade, e vai com certeza, pelo foco que ele tem, conseguir medalha nas Olimpíadas Rio 2016. Agora, Joel, se eu chamo a sua atenção, chama a atenção também do telespectador, para a gente encerrar a nossa participação hoje dentro do É Ouro Brasil, com essa belíssima imagem que o nosso cinegrafista, Sandoval Esteves Santiago, vai mostrar agora. Olha só, o Rio Centro, primeiramente, imagens do Rio Centro, o maior centro de convenções da América Latina. Agora, o Sandoval vai mostrar o Parque Olímpico e todas as suas arenas, preparado para o início das Olimpíadas Rio 2016. É com você, Joel, São Giordani!